Dá um passo pra frente, dá um passo pra frente Dá um passo pra frente, primeira da noite Vamos ver se os passos no vibe, hein Isso é batalha dos estudantes Nossa favela ama Eita caralho Eita desgrama Isso é batalha dos estudantes A mais brava da cidade É só tapa de qualidade É só tapa de qualidade Eu tenho um uou, uou Uou, mata ele caralho Mãe ele caralho, suda esse caralho Suda esse caralho, suda esse caralho Rimas em 3, 2, 1 Rimas Isso é questão de sangue Tá ligado que cê vai ver um negro saindo anonimato Mas não é questão de Dívida ou dificuldade que esse é meu fardo Então não adianta ser famoso Não adianta se você é underground e você é rapado Eu vou te bater, você já é pequeno Vai virar uma topinha da coca Tá nadando o saco Só que você sabe que agora nessa fita Sua primeira rima já foi chata pra caralho Você falou que eu sou underground Mas vou ganhar esse round Sou underground É fruto do meu trabalho Você não entende Será que eu vou além E cê sabe bem que aqui eu vou afim Por causa que na verdade é fruto do meu trabalho Se hoje em dia eu tô rimando no mainstream Cê tá rimando no mainstream Mas você só mandou rima dizer Se a minha rima desanima Cê falou que cê é underground Me fala quem é desses mano aqui que não é Então cê vai vendo que cê não pega pra cristo É que se você acha que cê é underground Não adianta ser mestrista Cê não é bonito Olha as ideias desse cara Quer falar de beleza Mas só esse mano é rara Só que você sabe muito bem Que agora eu vou além E eu vou desenvolvendo Ele quer falar de beleza Pergunta pras minas da plateia Quem que eles tão querendo? Só tô vendo macho que nem minha frente Todos os mano que tá querendo ele Agora você vai ver Já que você falou das minas que mina que tá presente Mas você vai vendo Que minha rima até foi cruel Só que se quer mina na plateia É melhor você falar pros mano aqui debaixo Ficar com a maquiagem do Samuel Quero que você se foda Agora eu explodo a corra toda Sabe porque que não tem mais mina? Porque eu já dei fora em todas As minas que eu mando é embora Porque eu não quero quem me quer Quero quem vê rima E quem quer mandar rap na hora Então você se olha no espelho Porque se você não fizer isso pra você Quem vai te matar a si mesmo? Você primeiro mata você Antes de sair da sua cama Pra depois você poder levantar Depois para de babar o ovo dos caras Tipo a minha bola pra você tentar ganhar Primeiramente me responde uma pergunta O cara da plateia eu babei Primeiramente não falar na minha vez Segundamente aqui eu sou sensei Terceiramente eu não babo ninguém Você já sabe que aqui eu não sou otário Você falou de espelho Eu me inspiro no grafite Eu sou o meu inimigo O resto é só adversário Caralho É isso certo A palminha é um inimigo Cadê não porra Vamos pra cima Vamos pra chavagem E um barulho Galo braque Barulhos braulhos Pra quem gostou das imas do meu parceiro Vinte e três בא Diferentemente caldeirão Barulhos braulhos Pra quem gostou das rimas do meu Nossh Nicolas Oh Pelo caldeirão deu Nicolas Um a zero e tudo se faz Bora 777, olha o fã desses moleque, Guarulho no sentido trem, Guarulho no sentido trem 777, olha o fã desses moleque, Guarulho no sentido trem, Guarulho no sentido trem Mata ele carai, estudantes carai, estudantes carai, Guarulho no sentido trem Falou que tem mano me querendo, pra isso é um problema Só que sabe que eu tô num proceder, numa cultura como Hip Hop Você quer vim criticar LGBT? Mano nem falei que era problema Você que pegou isso no peito e isso virou dilema Falei que ele está te querendo, se você quer ou não, aí é sua vez É a sua voz que ativa essa sensação Não só que aí você falou pra querer puxar brecha Por isso do seu cabelo agora eu tiro mecha Não quero criar sensação, aqui eu tô num momento Porque eu sou chocolate, não é sensação, eu sou talento Você é talento, mas tá ligado É que elas gostam de um bombonzinho do emino de conchinha do lado Então você vai vendo na sessão Agora você começa a elogiar eles, daqui a pouco é o burro pegando o dagão Elas querem uma conchinha, elas querem um famoso Não querem um cara que rima bem, elas querem um cara orgulhoso Mas sabe por que cê é um arrombado Eu não quero quem me vê pela fama Eu quero ver quem vem e tá do meu lado Você tá do seu lado, não erre Você é o tampinha de Guarulhos Aqui é moleque de GR Então você vai vendo na sessão Cê tem o seu legado lá fora Afina o pimenta, cê não entra nesse com o canhão Sabe por que que agora, mano, cê se indaga? Já que eu sou tampinha de GR, você é garrafa Sabe por que eu sou eficaz? Já me discutei de você Agora acabou seu gai Rima! Rima em 3, 2, 1, rima! Acabou meu gai, mas não morreu Já que acabou meu gai, eu continuo outra geração que nem judeu Então você vai vendo na sessão Se vir um apontando a mão, eu já aponto o canhão Energia, vamos começar daquela porta Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do 23! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolás! Maravilhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mundo